o salve salve pessoas com vocês aqui quem fala eu li estamos de volta aí com mais um vídeo de transporte no canal e mano se você não se inscreve no canal já dá aquele joinha para dar aquele suporte ao canal fenomenal tá mais de 50 pessoas mais de 50% das pessoas estão assistindo esta série não são inscritos no canal pessoal vem assistir um vídeo assistir dois assiste três e não se inscreve mano você é um pesadelo tá mas aquele dedão aí não se inscreva-se beleza falou vamos lá vamos vamos começar nossa GP News né nossa gameplay é que acontece gente no último episódio a gente grande avanços na interligação entre as cidades costeiras né isso mano deu deu uma prospecção muito positiva para as regiões tá melhorou o crescimento de alguns de algumas cidades não muito porque como a gente já tem uma certa comunicação então já deu aquela auxiliada tá mas deu sim uma grande mudança possivelmente aqui vai melhorar se a gente conseguir abastecer as todas as cidades com todos os seus produtos necessários coisa que a gente ainda não consegue não consegue fazer então a gente tem duas propostas para hoje esse episódio de hoje nas nossas cidades a gente tem duas cidades aliás três cidades que precisam de tijolos né material de construção em geral que é Recife Calique Calique e a seda e nós temos essas três cidades que precisam fazer esse e ainda precisa ser alimentada com esse tipo de produto tá é basicamente o último o penúltimo item que falta o último seria os mecânicos né que praticamente todas as cidades aqui tem essa necessidade então aí vai ser outros 500 aí eu vou deixar para mais para frente para gente fazer toda essa mexida aí 100 porcento tá até veículos problemáticos aqui e todo mundo vai bem aí né deixa eu deixar consertando aí e quanta gente conversa é mas enfim eu tô querendo gente fazer uma ligação para essas três cidades para alimentar é e com esse material de construção só que todas as duas indústrias que tem aqui próximo de material de construção sumiram tá não tem mais de canto nenhum e que que acontece a gente vai ter que fazer um outro sistema o outro sistema bem ousado por sinal mas eu quero fazer isso porque eu quero realmente ver se vai dar bom ou não como a gente está com a margem de lucro muito positiva não dá para a gente testar para a gente aprimorar a ideia tá bem e vai ser isso que a gente vai tentar fazer um episódio de hoje além disso a gente também vai fazer a comunicação do setor de transporte né ferroviário com a licidade e a seda também vou fazer tudo isso aqui em sem time-lapse a gente vai devagar aqui vamos lá vai ser uma a gente vai fazer um sistema né de cargo um aeroporto de cargo pegar aqui o mais moderno que tem e atualizar aqui ó e temos aqui quantos terminais botar só um hangar ok um também e show eu só retirar essa situação aqui é a maravilha o mar a opa e o tempo tá errado eu vou botar ele mais para cá um pouquinho ok é ligando tá conectando ali show de bola e aí você vai se perguntar mesmo tu vai fazer o que com isso aí velho a gente vai fazer uma ligação com outro sistema lá em cima da gente aqui a gente vai pegar a pedra a gente vai levar essa pedra lá para para cima para um terminal é uma indústria né na verdade de de jogos e essa indústria eu tô na dúvida realmente seria essa aqui ou essa aqui mas eu acho que essa daqui atende melhor pela questão de espaço tá eu vou botar aqui mesmo e problema não e depois ela já serve como aeroporto comércio é não só de comércio né no caso como também de passageiros tá eu vou criar a linha e daqui e agora a gente vai lá para início por que é tão longe eles tem tantas outras mano quanto mais distante mais de greda tá gente padrão 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 aí a gente vai fazer o teste como é um por um o primeiro giro eu vou deixar tudo 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 normal tudo ok tá o segundo giro aí não segundo giro a gente vai ter que modificar aqui para sempre sair lotado aí a gente tem aqui e ganha lá tá bom então vamos lá botar aqui a carga aérea 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 botar um a melhor né e jogos bom maravilha aí aqui deixa eu comprar aqui as unidades já liberou diversas unidades nesse meio tempo tá é mas enfim vamos lá vamos ver qual o melhorzinho aqui ó 10 cargas 14 350 km 400 o custo aqui é muito maior é 4 né a mais também não sei é mano vou pegar esse bichão aqui mesmo quando foi car... ah o negócio lá já deve ter ficado pronto né vou confirmar certinho maravilha pronto aqui agora a gente vai ter que fazer a questão de distribuição disso aqui a gente vai levar a pedra vai voltar com o tijolo e daqui a gente tem que jogar essa... esse recurso no... no... no porto né pra gente poder dissolver... dissolver essa produção né então primeiramente a gente vai ter que utilizar essa área aqui né pra poder descarregar nossos materiais deixa eu melhorar aqui o sistema cadê... vem pra cá isso... o que eu tô fazendo duas porque essa cidade também vai usar tijolos tá aí a gente vai ter o fluxo interno da cidade e o fluxo que vai vir de lá pra soltar esse produto aqui que vai tanto pras... pras cidades quanto também pra... pro mapa o oceano em si deixa eu só maximizar aqui também a questão do... do... transporte marítimo né pra melhorar aqui o sistema parque doc beleza... maravilha agora só a grana aqui tá bem agarrada né gente tá bem agarrada pronto não vou fazer nada não vou comprar nenhum navio agora porque somente a cidade calyx já é suficiente pra alimentar inicialmente todo esse processo então aqui a gente vai criar nosso processo de distribuição e logo... pegar logo essa... essa que a gente já tem e vou proibir ela de pegar tijolos ela não vai levar tijolos então... maravilha aí a gente não tem problema de duplicidade de materiais carregar a duplicidade de materiais tá vou pegar aqui agora o cargo... 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 olha aqui... maravilha mano a gente tem dois blo... dois áreas de... mano... isso é péssimo hein é muito ruim gente beleza... bota ele aqui e bota ele aqui também tá bom então vamos lá né caramba é muito ruim quando isso acontece hein hum... você vai vir pra cá tá... 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 e aqui você vai carregar... tudo tijolos e... goods apenas tá... tá... ele vai... porque ele vai carregar somente isso tá gente porque aqui ele também vai pegar um pouquinho da área de goods tá... aí... já auxilia na questão tá... já auxilia na questão do movimento do trânsito do carinha Deixa eu fazer mais uma outra alteração Aqui, ele vai ter que sempre sair Completo, mas ele tem Um tempinho Máximo Cinco minutinho Ele vai esperar, se não carregar até tudo isso Ele vaza em cinco minutos, fica dando Giro dele, maluco Aí Vamos fazer a segunda linha Aqui agora, não, peraí Rod Alix Tijolos Um, né Bota tijolos um, porque vai ter a segunda linha Agora que a gente vai montar Tijolos dois Tijolos dois, né Alix, tijolos dois E a gente liga lá Lá embaixo Beleza, opa Ó, tô ligado aqui agora Linha três Maravilha Prisima situação Sair sempre cheio O máximo de espera é cinco minutinhos E também vai carregar Tijolos Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa lá Algum material Adicional naquela região É, não Praticamente é só tijolo Praticamente é só tijolo Então Esse carinha aí Já tá certo, né O que ele vai fazer Deixa eu só comprar agora os veículos Cargo Tem um modo de veículo Cargo novo aqui, gente Mas eles carregam praticamente a mesma quantidade Tá Então Jogando fácil 4 unidades H5 Tijolos um 1, 2, 3, 4 5 Pratico Tijolos dois Pronto Aqui a gente já fez a comunicação interna da cidade Agora a gente vai fazer a comunicação entre os dois polos, tá Comunicação de lá pra cá Aí aqui no final A gente pode fazer um street access Pra gente já puxar Pra Pro aeroporto, né Diretamente pro aeroporto Mas dá pra aproveitar aqui A linha, mano Maravilha É aqui, rodovia Vamos, filhote Perfeito Perfeito Pronto, tá aqui 30 metros Ok Só pra gente coletar o material que vai vir, né Então Maravilhoso E aqui a gente põe Pijolos para porto Aí aqui a gente põe Para porto Maravilha Falta só comprar agora as unidades Cadê Cadê Calma, filhão Um, dois, três, quatro Vou pegar oito unidades Qualquer coisa eu mudo Tijolos para porto Cadê tijolos porto Tijolos porto Mano, eu sempre me perco nesse troço Tijolos para porto Maravilha Pronto Comunicação básica, né Rodoviária a gente já conseguiu fazer Agora falta fazer a ligação Dos aviões Tá Vamos de lá comprar os miserívidos Caríssimos A gente vai ter que jogar fácil aqui Na medida que for Liberando grana Eu também vou comprando, tá, gente Unidades Tem outra coisinha aqui Ah, não Acho que não preciso me preocupar Não É melhor É melhor acertar, tá Um Ele não vai carregar pedras, tá Não vai carregar pedras Maravilha Tá aí nossos bichanos Uh, começou o salto, hein Uh, começou o salto Deixa eu ver Ele já aceitou os shipments Mas peraí, pô Peraí, 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 peraí O cara tá indo vazio, né Ai, não era o G1 Ai, não era o G1 Peraí, tu também? Eu esqueci de setar isso aqui, hein O 2 Full load Aí aqui o mínimo Cara Só vai sair cheio daqui, velho Maravilha Maravilha Pronto Pronto, velho A gente aí agora conseguiu setar, né A questão do aeroporto Vai demorar um pouquinho Pra eles começarem a dar lucro, né Por causa da distância Mas O que importa é que já tá tudo setado Tudo bem de boinha Qual seria a quantidade ideal De aviões aqui, mano Por volta de uns 20 20 a 30 no mínimo, tá Esse aeroporto tem capacidade pra tudo isso? Não, não tem Não tem capacidade pra tudo isso Então É Complicado, tá Mas a gente vai ter que lidar com isso aí Cadê, mano? Saiu Cheinho E você, gostoso Cheinho também Maravilha Tem uns negocinho aqui Já tem 100 setado Como a gente também tem pouco Então Ok Vamos ver como é que tá aqui Nossa questão, né Nosso déficit Tá absurdo 3 milhões Mano O que que tá acontecendo O trilho ali, hein Tá aí, gente Uma situação muito complicada Que tá sendo Os trilhos Mesmo a gente Mano Olha só como Tanto de jeito que tem aqui Os caras Na maior Boa parte do tempo Aqui Sempre tá lotado Tá bem próximo Da capacidade Eu aumentei a capacidade Em off Tá, gente Adicionei mais 2 Mais 2 unidades De De carga, né De pessoas Pra ver se melhorava A questão do lucro Mas mesmo assim É insuficiente E eu tô acreditando Que o motivo Dessa insuficiência Desse problema De déficit É por causa Da velocidade Se eu conseguisse Melhorar a velocidade Dos trilhos Iria também Melhorar a questão Da Trança, né Da demora Iria ser menor E com isso O lucro ia vir mais rápido Porque você ia transitar mais E também ia diminuir A quantidade de veículos Então A gente Iria melhorar O sistema de veículos Ou seja Pagar menos manutenção Com menos veículos Você conseguir abranger Mais terreno Mais áreas Então Tem N fatores aí Relevantes Pra esse tipo de situação E será o nosso próximo foco, tá Eu vou fazer isso Mas Eu iria fazer Essa mudança Assim que a gente Fizesse a ligação Com a seda, né Assim que a gente Fiz essa comunicação Com a cidade e a seda Eu iria também Fazer essa modificação Aqui no setor Ferroviária Tá bem Gente, eu vou dar um tempinho Aqui Só pra Pra adicionar Mais algumas unidades Tá De carga aqui E eu já volto também Pra gente dar o nosso Primeiro voo Junto com a galerinha Aqui em Minas Alinhas Tá bom progresso, né Progresso pro interior É isso aí Cara, muito legal A cidadezinha Ficando longe Que da onde Mano, muito legal Isso aqui Viajando De vez em quando Isso aqui Mano, essa cidade Tá muito grande É impressão minha Mesmo ela não tendo Nenhuma comunicação Com nada Olha outra Vem já voltando Enfim, gente Eu peguei Empréstimo Pra fazer Pra adicionar Mais aeronaves Tá Pra que a gente Consiga fazer um lucro Zinho, né Então A gente precisa Isso aqui Seria o último Da Da tropa Que eu adquiri Tá parecendo Que a velha Já Todo Esse erro Na fuzilagem Aí Cuidado Não Cai com a mercadoria Nossa Aí Opa Mano, é longe Tá É muito longe Essa coisa Mas é aquela coisa É longe Beleza Só que Quanto mais distante Mais grande A gente ganha também Se a gente tá levando E trazendo material A gente ganha ainda E ganha voltando Tá Então tá aí A parada A pegadinha é essa Tá Levar material E trazer material Por isso que eu escolhi Estritamente Os tijolos Por causa disso Porque a gente já tinha Pedra ali perto A gente levava E trazer o tijolo Matéria de construção E com isso Mas a gente ganhava Indo e voltando Aproveitamento E 100% Das aeronaves Tá Basicamente é isso É Eu preciso também Dar uma mexida Deixa eu ver se já tem Alguma atualização Do aéreo Não Já começou Tava dando Muito déficit Já tá mais ou menos Já tá Estável Começando a se estabilizar Começando a se estabilizar Adicionando mais unidades De acordo com a necessidade Vai melhorar ainda mais Essa situação Tá E quando a gente liberar A segunda pista Ali velho De pouso Aí o fluxo vai ficar Muito mais dinâmico Muito mais dinâmico O mesmo Vou dar uma sacada aqui E elas também Não estão saindo Completo Tá Não estão saindo Completo Muito disso também Por causa da questão Do chip Do transporte Da produção Enfim Demora Aquilo que eu falei Primeiro De um ou dois giros É É bom você esperar Deixa rolando Do jeito que tá Porque é o tempo Que a fábrica Vai se acostumar Com a necessidade Da sua região Quando ela se acostuma Com a necessidade Da sua região Aí sim Aí você Já consegue fazer Coisinhas Maravilhosas Tá Olha só Pra onde já tá indo O lucro 6 milhões 7 milhões Isso porque a gente Não tá voltando 100% cheio Imagina se a gente Estivesse voltando 100% cheio Mas enfim Eu acho que Eu acho que O nosso querido Chegou agora O último Ih Ele arremeteu Arremeteu Mano Pode acontecer Um acidente Que da hora Que da hora Mas enfim Vamos dar uma sacada Lá aqui Agora Lá na outra Ponta Mano Eu acho que Eu teria que comprar Mais uns 10 Uns 10 unidades Tranquilo Desses boys Tá Mais uns 10 Unidades Tranquilíssimo Aqui ele tá saindo Sempre cheio Foi o que a gente Colocou Então diferente Do que aconteça Ele vai sair Sempre cheio Transporte também Ele tá zoado Deixa eu ver aqui Quem tá consumindo Ele Ele não dá Né Não deixa Só deixa lá Na outra ponta Vamos dar uma sacada Aqui Como é que tá Um balanço De 12 milhões 15 milhões Quase Ó Mano É muita grana Gente É muita grana Por que tá dando Esse balanço Aqui Isso aqui É o lucro Líquido Da linha Tá gente Só que aí Você vai ter que fazer Desconto Da infraestrutura Né Manutenção Da infra Mais a manutenção Do veículo Aí você Subtrai Né Os dois A soma Desses dois Negativos Aí ele vai Lidar o resultado Se vai estar Se mantendo Ou não E por que Isso aqui Fazer esse tipo De transporte É importante Principalmente Até o transporte Ferroviário Ficar Passiva de lucro Aí uma coisa Termina pagando A outra Gente Vou dar mais um tempinho Aqui Acho que uns Cinco minutinhos Só pra ver a linha Se estabilizar Vou juntar Mais uma graninha E vou Adicionar Mais Veículos Tá A gente tá Com um total De quinze Eu vou tentar Colocar Trinta unidades Ou vinte e cinco Mais ou menos Isso aí E aí a gente Volta Tá Pra gente fazer As demais Ligações Principalmente As ligações Navais Conectando As outras Duas cidades Tá Já já Tô de bom Passou-se um tempinho Mas não muito Tá Desde o outro Recorte Vamos lá Quero mostrar Algumas coisas Pra vocês Das mudanças Que a gente Tá fazendo Aqui Primeiramente Eu adicionei Mais quinze Unidades Totais De aviões Então a gente Tá com um total De trinta Aviões Nessa linha Porém Muitas vezes Estão presos Aqui Ainda Tentando sair O que é que Acontece A gente Tava com Limite De transporte Muito baixo O fluxo Da indústria Para o aeroporto Não era tão Grande Sficiente Eu acho Que ele tava Suportando Os vinte e quatro Aviões Por volta Só que A indústria Lá Do outro lado Do mundo Ela O pouco Segundo O pouco Primeiro nível Não tem Ele vai Aumentou A global Aumentar A produção Dele Para 200 Somente Essa cidade De A Ela 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 A Nessessidade De 208 Então Isso Implica Dizer Que É fato Que a gente Vai O papo Um terceiro Nível Tá Tranquilo Aliás Para esse nível Aqui Completa Esse nível Muito Rapidamente Só que Só o fato De já Ter Melhorado Dobrado Aqui A produção Dessa pedra Possivelmente Isso já Vai refletir No nosso Fluxo Também Aqui De aeronaves Tá gente Possivelmente E eu quero Que vocês Dê uma Sacada Aqui No lucro Olha só 2 milhões 285 Mano É Absurdo Vamos Dar Uma Sacada Aqui Nas Finanças O Cara Ele Faz Ano Sim Ano Não Por Rota Ano Sim Ano Não Ano Sim Ano Não Para Cada Rota Que Ele Está Fazendo Ele Está Ganhando 2 Mil 285 E O Custo Da Aerona 400 K Eu Gajo 800 K E Ganho 2 2.2 Milhões 2.2 E Eu Perco 800 K Nessa Parada Minha Então Eu Estou Ganhando Por Volta De 1.400 Por Volta Por Aeronave Por Aeronave Só Para Você Ter Noção Do Com É Zoado Você Fazer Essas Coisas De Ponta A Ponta É Muito Importante Para Você Tem Estabilidade Isso Porque A A Rolando Com Cargueiro Piqueno Quando a Gensiver Com Cargueiro A Gainha Rolando Com Tranquilamente Velha Uma Rodada Só No Fluxo E Mano Eu Tinha Pego 60.000 Impresso 60.000 Não Foi 30.000 Acho Que Foi Não Foi 60.000 E 60.000 E Eu Já Paguei Quase Tudo Já Vamos Fechar Aqui A Dívida Agora Então Dívida Do Aeroporto Paga Tá Não Devo Mais Nada A Questão Agora É Só Essa Questão Fluxo Né Por Causa Do Chip Aí Vai Aumentando A Produção Quando Essas Coisas Estabilizarem Todas As Unidades Serão Usadas Com É Com Frequência Que A Frequência Que A GENTE Deseja Né O Que Tá Dando Gargalo No Momento Aqui É A Vazão De Produtos Tá Mas Eu Acho Que 30 Unidades De Fato Foi Exagero Possivelmente Eu Vou Ter Que Fazer Alguma Modificação Relacionada A Isso Muito Em Breve Mas Por Hora Tá Servindo Tá Por Hora Tá Servindo Deixa Aí Tá Dando Lucro Talvez Dê Mais Lucro Ainda Ano Passado Terminou Por 20 Milhões Com Uma Única Linha Uma Única Linha E É Porque A Produtividade Tá Aumentando Tá Tá Aumentando Mas Vamos Lá Gente Vamos Dar Uma Sacada No Outro Ponto De Vista Que É A Entrega Dessas Encomendas Tá A Cidade Calix Nessa Cidade Agora A gente Tem Que Ver O Embaranhado Da Nossa Marinha Tudo Aquilo Que Sai Da Nossa Marinha Aqui Eu Tenho Essa Naval Calix Benz Que Ela Traz Produtos Todos Os Tipos De Produtos Que A Gente Tem Acesso Ao Porto De Petro Porto Principal Digamos Assim Toda Essa Região E Ele Traz Bens Traz Comida Para Essa Região E Agora Eu Levando Já Estão Levando Tijolos Eles Estão Levando Tijolos Para Essa Região Do Porto Aqui E Ele Já Está Alincando Com Porto De Ferramentas Que É O Porto Que Liga A Seda Então A Maravilha Da Logística Tá Eu Pensando Eu Estava Pensando Em Ter Que Criar Três Linhas Adicionais Só Para Distribuir Isso E Eu Não Vou Precisar Aparentemente Tá Isso É Maravilhoso Magia Da Logística Mano Que Coisa Linda Isso Mas O Que Eu Preciso Aqui Essas Unidades Essas Unidades Navais São Antigas Elas Só Comportam Dois Tipos De Compartimentos Eu Vou Substituir Elas Para Esse Tipo Aqui Ele É Maior Possivelmente Eu Não Vou Ter Lucro Com Essa Com Essa Linha Porém Ele Tem Quatro Compartimentos Vocês Estão Então Com Esses Quatro Compartimentos Eu Posso Levar Até Quatro Produtos Simultaneamente Em um Único Veículo Tá E Essa Ideia Principalmente Para A Que Vai Para Seda Tá Que É Esse Caso Que A Mudança Que A A Mudança Mudança Que A Como Aqui Para Seda Ele Está Trazendo Bens Trazendo Jolos Também E Também Está Trazendo Um Produto Que É Para Usar Aqui Embaixo Se Eu Não Engano É Comida Não Algum Produto Que Tem Por Lá Mas Enfim Ele Vai Trazir Um Produto Agora Ele Vai Trazer Dois Produtos Tá Tem Que Ver Como É Que Vai Ficar Essa Situação Para Ver Se Não Vai Complicar E Ampliando O Nível A Contagem Compartimentos Do Nosso Sistema Naval Melhora Também Sistema Tá Mas Ou Seja Como Aqui Agora A A Começar A Alimentar Com Tijolos Eu Vamos Fazer Sistema Aqui É Um Sistema Bem Pequenininho De Tijolos Que Tem Aqui Deixa Ver Se Eu Acho Nosso Centro De Distribuição Que Já Existe Ele Fica Aqui Então Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Colocar Esse Nosso Sistema Aqui Ele Vai Ligar Os Tijolos E Vai Ligar Cara Era Bom Botar Mais Que Ele É Perfeito Pronto Aqui Embaixo Aí Ele Vai Ligar Tanto Os Tijolos Quanto As Ferramentas Aí Eu Consigo Matar Dois Coelho Com Uma Cajadada Só Maravilhoso Tá Maravilhoso Gente Beleza Aqui Agora Só Pode A Cega É Aí Eu Coloco Tijolos E Qual o nome Daquele negócio Cara Qual o nome Daquele negócio Gente Mecânicos Não Botar Cara Deixa Só Tijolos Eu Sei O que Vai Rolar Aqui Então Tá Tranquilo Aí Aqui Eu Deixo Somente As Ferramentas Não É Ferramentas Não Isso É Mecânicos E Tijolos Pronto Ele Só Vai Carregar Isso Só Falta Agora A gente Colocar O Transporte Um Deux Três Quatro Cinco Seis Três Transportes A Seda Tijolos Maravilhoso Pronto Sistema Logístico Pronto Seda Já Tá Feito Automaticamente Tá Vamos Ver Como É Que Tá Que A Situação Pra Cidade De Recife Tá Porque Aqui A Gente Também Tem A Misma Situação Que É O Petro Comida Que Ele Vem Pra Cá Só Que Eu Não Sei Se A Limitou Ele Com Alguma Coisa Vamos Dar Uma Sacada Tá Limitado Petro 2 Ele Tá Limitado Sim Ele Tá Limitado A Somente Ferramentas Então Vou Colocar Tijolos Também Ele Vai Levar Tijolos Também E É Isso Aí Pronto Eu Vou Liberar Tijolos Isso Aqui E Aqui A Gente Também Vai Fazer A Mesma Substituição Tá Cadê O Perdi O Negócio Não 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 É Isso Cadê Não Não É Isso Não Tá Debaixo Aqui Eu Também Vou Fazer A Modificação Dos Carinhas Para O Mais Zoado Lá Que Tem Pronto Sistema Integrado Aqui Só Falta Fazer A Distribuição Vamos Lá Fazer Distribuição Né Cara A Gente Tá Ficando Sem Espaço Aqui Como é que vai ser fácil de resolver Vamos lá Mano Tijolos Dá Para A Gente Também Somar Com As Ferramentas Maravilha Tijolos E Ferramentas Vem Para Pra Cá E Você Vem Pra Cá E A A Gente Coloca O Que O Pod Tijolos E Mac Mac Um Beleza Aqui A Gente Vai Fazer Ele Vai Levar tijolos e vai levar o mac maravilha dois e um né dois em um maravilhoso gente não 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 aqui o cara vou botar cinco unidades opa foi seis tem problema não a tijolos mac pronto sistema de disposição completo na gente em todas as cidades necessárias sistema também de comunicação através dos postos foi atualizado né Possivelmente aí a gente vai ter que só dar uma sacada né para ver se e o aqui eu não troquei não né e aqui eu não troquei não peraí vou trocar agora e ela para carregar mais de carrega mais a funcional tá tá funcional isso é o que importa aqui já aumentou ainda mais possivelmente já deve entrar é já dá entrar ele já vai subir de nível a vai subir de nível isso implica dizer que a gente já tá com muita coisa sobrando aqui não tem veículo para levar maravilhoso era o que a gente queria vamos dar sacada do nosso lucro e aí 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 é muita grana transporte carga aérea dá muita grana é uma coisa absurda não é muito eficiente tá não é muito eficiente mas não é muita grana eficiência não é não no later game lá quando você chega nos anos 2000 aí nem soltei não foi o roleplay aqui deixa até adiantar um pouquinho aqui porque é pouco todo episódio travado gente estamos de boa aqui todos os veículos já estão sendo utilizados 30 que eu adicionei então não vou me estressar com isso aqui nem tão cedo a única coisa que eu tenho que ficar de olho aqui é justamente aqui nas atualizações para a gente fazer as mudanças para veículos com carga de maiores né o que a gente tá utilizando é o que carreira mais 14 milhares simultaneamente em dois compartimentos ou seja daria para levar dois tipos de material mas enfim a gente tá levando o que a gente pode no máximo é que a gente pode atualmente a gente também não consegue fazer nenhuma expansão no aeroporto né porque se tivesse uma expansãozinho que daria para adicionar mais veículos lá colocar 50 veículos aqui mas não tem então para a gente fechar vamos finalizar com o nosso sistema né rodoviário rodoviário não é de integração é a integração né da cidade e a seda esse para essa parte de eu vou deixar em time-lapse agora tá para a gente curtir isso a cair e eu já volto tá só vou colocar aqui todo mundo aqui para reparar uma vez depois eu tiro todo mundo agora como é que tá fazendo muita grana tranquilo tá muito favorável então já volto depois da time-lapse aí para a gente ver como é que vai ficar esse sistema e roviário e 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 Se inscreva no canal. 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 E aí a gente vai providenciar uma melhoria lá no sistema do... Do transporte, né? Se inscreva no canal. 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 Seindustrie ou Russiou no canal. Se inscreva no canal. tá tão tão deprimente em sistema aqui o ferroviário ficou caótico em uma pequena expansãozinha aqui não sei não sei a gente vou dar uma sacada aqui como que a gente pode mudar esses trens aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo que esse episódio já tá longo já volto já com a a decisão tá mas fiz aqui fiz uma formulação é vamos ver se vai dar certo a capacidade vai para a 190 eu escolhi esse carinha que esse esse essa locomotiva ele tem 3.400 de força tá se a gente for fazer uma comparação para o que tá atual que é 2300 tá eu tenho colocado esse aí 4 barra 4 só que ele não é muito bom para distâncias muito pouco muito longas até nem mudando ele de volta para o 4 barra 7 a mesma 4 barra 7 2.3 mil de Power né esse cara ele tem 3.400 de pó então ela aguenta um pouco mais tá mas e com isso já que ela muito pouco mais eu também tô melhorando também a questão da capacidade é para 190 pessoas só faltava grana que chegou agora né mas tá oscilando aí ainda o problema da a nossa grana porque eu tava manutenção tem esquecido eu tenho sempre tem esse problema com manutenção tá eu sempre deixo negócio lá rodando e esqueço aí deixa eu fazer aqui a troca é fiz uma troca para três unidades apenas tá essa outra unidade aqui ela vai voar e eu vou tentar fazer aqui um cronograma certinho então para as outras unidades a gente então galera é referente ao nosso estranho velho vai ser algo muito calma para resolver isso aqui tá é muito bonitinho né adoro o trem mas é muito caótico manter essa droga funcional velho é muito difícil não existe sinceramente a minha maior dificuldade em transporte de Fiver tá o que que acontece gente é a gente com se conseguiu resolver entre aspas essa dinâmica do do espaço aéreo né tá funcionando tá rolando aí eu tô com bastante coisinha que acumulado ou seja eu tenho uma necessidade gigante de fazer mudanças ainda nesse episódio surgiu novos alguns cargos né carregam 18 unidades eu irei fazer subir a substituição de todos para parecer para essa unidade e tem uma um top speed bem maior eu vou ter preciso de grana né gente esses carinhos são caríssimos então vai demorar com isso aí a gente vai melhorar nosso nosso transporte ó precisar de 400 milhões ou 96 milhões aquela coisa eu preciso também diminuir a quantidade de veículos que tem nessa linha né tem muito muito velho tá Enfim tem ali coisas para a gente fazer é eu tinha feito ainda agora no corte eu tinha feito a mudança né dos nossos trens para três apenas mas não deu não deu eu tô com super acúmulo de mil pessoas não Deus não não aguentou tá não tá aguentando na verdade e mesmo assim mesmo a gente no lotado velho lotado mesmo carinha aguentando um pouco mais ele não aguentou não tá aguentando de fato a expansão né a melhoria feita aqui para carregar mais pessoinhas então é tá ele consegue atingir até 140 e poucos quilômetros dependendo da situação mas é muito difícil ele chegar no seu máximo mas é muito legal ver aquele minhocão passando aí maravilha ela é da hora isso adoro isso e para a gente cobrir esse tipo de situação a gente tem duas coisas a se fazer uma coisa ou é esperar os melhores trens porque como a nossa linha é uma linha muito grande isso pode afetar tá certo normalmente o fluxo interessante é de três cidades caso Paulista Santos e Recife aqui Recife Calix Calix e Petros seria outra linha e aqui uma outra linha para ligar certo e possivelmente uma ligação para essa outra cidade aqui aí você fecha em bloco de três em três é muito funcional quando você fecha em blocos como este está gente só que eu pessoalmente não gosto assim eu gosto de fechar grandes lotes como isso aqui que eu tô fazendo com vocês deixou uma linha inteira e acabou-se ou quando eu faço eu não faço desse jeito eu faço linhas rotativas circulares uma linha ela com um círculo lá e vem outra fazendo outro círculo é do da forma contrária mas aí você tem que ter a sorte de ter um mapa bem redondinho para fazer isso nem sempre é compatível tá mas eu gosto também de fazer esse jeito é uma opção tá a opção minha para o seguinte quando eu fiz a mudança né para esses carinhas eu já tive um 1020 milhões como vocês viram ali deu uma reduzida mas eu adicionei agora o quarto trem aí já deu uma aumentada né porque ele tem acabado entrar tava pegando seus primeiros passageiros logo sequência já deu uma reduzida mas mais ou menos se manteve em 6 milhões né vamos ver daqui para frente gente eu acredito que não vá diminuir mais menos que 5 milhões negativo isso acontecer aquela coisa eu tô fazendo uma média de 38 35 milhões na minha linha aérea então mando ela paga minha linha de transporte tá é ferroviária então eu não vou enlouquecer com isso não tá gente a única coisa aqui que eu não posso deixar jamais dá problema é nossa linha é nossa linha naval a minha nossa minha naval não pode dar problema de jeito nenhum só que quer que quer que acontece a nossa linha naval ela tá quase chegando no limite gente só tem uma coisinha aqui para a gente fechar todas as linhas navais de uma única vez que é justamente a questão do dos mecânicos né os mecânicos aí máquinas né que a gente vai ter que fazer isso no próximo episódio e focar nisso né Opa Santos liberou tá vendo liberou os outros os outros materiais é ferramentas e aqui combustível é que acontece também nosso combustível gente ele já tá quase lá né não ainda dá 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 aguenta muito tá tranquilo ela não me lembro qual era a indústria que já tava no talo velho a era de plástico a de plástico já tá no talo já já tá sempre sento ou seja nossa fábrica de goods goods ela tá praticamente praticamente no máximo tá porém ainda não tá sempre sendo porque o tipo dela né que é justamente o que as cidades pedem ainda não tá em 800 mas tá aí ó 562 e sempre tá sumindo tá senta subindo outra vez que eu ele tava 1530 é tá subindo isso vai subindo de acordo com a demanda da cidade tá né quando a demanda sobe ele dá um alerta lá aí solicita mais pedidos né para toda a cadeia produtiva é isso aí gente espero que vocês estão gostar desse episódio vou juntar uma graninha aqui seis milhões para fazer alteração do nosso sistema aéreo para ver como é que vai ficar nossa cadeia de tijolos está funcionando a não tá sendo na medida que a gente queria mas a partir do momento que a a tecnologia vai chegando é a gente vai adquirindo novas aeronaves o sistema de transporte aérea também vai ter melhorias né para a gente poder ampliar é nossos limites aqui de e o jogador das pistas de decolagem e também de aterrissagem né você pode colocar uma prata e sair outra para subir aí fica de uma coisa boa tá mas é isso aí foi que vocês estão gostaram e isso aqui mano e a cidade como assim mano eu não tô aprendendo nada nessa cidade tá gente e ela por si só ela cresceu um ponto que ela já começou a aceitar produtos que mano que louco isso mas enfim é justamente nessa cidade que a gente vai pegar os mecânicos tá gente essa esse mecânicos aqui ó agora a gente vai ter que fazer toda a infraestrutura para trazer esses materiais para cá que aí é que tal dos 500 eu vou fazer a modificação aqui em off tá para adiantar o serviço é e vou dar uma estudada como é que a gente vai fazer todo esse transporte para cá possivelmente vai ser através de trens é possivelmente também não vai dar lucro para gente é enfim tem coisas que a gente vai ter que resolver por causa disso aqui tá eu e eu tenho que puxar essa linha pra cá para desembocar nesse negocinho aqui que eu vou ter que fazer uma restruturação e daqui a gente vai disseminar esse aqui para todas as áreas todas as áreas tá vai ser um álbum muito louco eu sinceramente eu tava querendo fazer uma conexão com o porto de petros mas eu não tenho trilho aqui aqui daria para fazer uma arrumadinho aqui um trilho mais ou menos por aqui e sair puxando aqui mas ele teria que ser um trilho por cima dá para fazer tá dá para fazer vai ficar um negócio muito louco muito louco mas fica extremamente funcional porque aqui a gente já tem infraestrutura né era só maximizar aqui a parada botar mais um grupo aqui e acho que nem nem isso porque a gente já tem conexão praticamente com todas as cidades aqui então que aquele que não o transporte aqui já tá já tá tudo pronto era só aumentar a quantidade de de navios e fazer a liberação para eles levarem é levarem também esse tipo de maquinário nas cargas dos navios né o que seria bem mais prático tá muito prático mas enfim são ideias são ideias a gente vai ver isso no próximo episódio de fato a luz